Então nos últimos vídeos eu te mostrei como que você pode, com um orçamento pequeno, gerar uma lista de mais de 130 contatos usando um recurso exclusivo do recrutador MNN, que é o Gerenciador de Equipes. Você viu que não precisa gastar rios de dinheiro pra você estar construindo uma lista pega-internet, você não precisa estar se esforçando, pensando em mil e uma estratégias, não, não, nada disso. A gente te mostrou aqui de uma forma simples, rápida e quase num piloto automático como que você pode fazer pra você estar gerando essa lista. A gente gastou R$0,45 por contato com um orçamento de R$62,00, que é extremamente baixo, em três dias pra gerar uma lista com 130 contatos e, detalhe, contatos quentes, contatos interessados de fato no que eu tava oferecendo aí pra eles. Pra construir uma lista de mais de 100 contatos, tem gente que fica meses pra conseguir isso. Tem gente que gasta rios e rios de dinheiro pra conseguir isso. E eu consegui fazer uma lista dessa em três dias com R$660,00, que é um dinheiro assim que hoje em dia não dá pra nada. sinceramente, mas que dá pra gerar uma lista de 130 contatos na internet. E hoje eu vou te mostrar mais algumas opções que você tem pra você ganhar dinheiro com esse recurso do gerente de equipes. Porque além de você estar gerando essa lista, e que, claro, vai te gerar dinheiro no futuro, porque as pessoas que estão entrando ali, você vai prospectar elas pro seu negócio, você vai trazer elas pra você. Além disso, você pode estar usando esse recurso pra você estar garantindo ali, seja uma renda extra ou uma fonte de renda principal pro seu negócio mesmo. A primeira maneira é basicamente o que eu te mostrei aqui. Você pode botar ali os seus downlines na sua equipe, e você pode usar um recurso que eu nem falei nesses vídeos aqui, mas que ele também existe lá no Recuritório MN, que é o Conteúdo Dinâmico, que permite que você divulgue um site só, seu site principal, e gere contatos, gere leads pra toda a sua equipe, todos os seus downlines que estão lá, cadastrados dentro da sua equipe no Recuritório MN. É a forma perfeita de você estar gerando contatos pra eles, que está gerando resultados pra essas pessoas, sem que elas precisem fazer nada. E como você já está gerando contatos pra eles, nada mais justo que você ali cobrar um certo valor de cada um, pra você estar investindo em anúncios. A grande sacada aí é que, mesmo se você cobrar um real por pessoa, você ainda vai estar lucrando, porque você viu que a gente gastou 50 centavos por contato. Agora imagina se você gera mil contatos pra uma pessoa. Não é difícil, você viu que em três dias eu gerei 130. Imagina que essa equipe aqui não ia gerar em um mês. Com certeza ia passar de mil, entendeu? E você pode ali cobrar uma mensalidade. Essa mensalidade das pessoas que você cobra da sua equipe, você pode investir em anúncios, você pode pegar e investir em outras áreas da sua equipe, você pode pegar e ficar pra você. Não importa. O que importa é que você está gerando resultados pras pessoas da sua equipe e você está lucrando com isso. A segunda maneira que as pessoas costumam usar esse recurso pra poder estar ganhando dinheiro, gerando uma renda ali, é exatamente isso, vender leads. Elas criam ali várias equipes, Inodê, Amaca, Doterra, Polishop, Maravilhas. Cadastram ali uma página e começam a vender os leads pras pessoas que têm interesse em receber contatos dessas empresas. Vou te falar que tem gente que fatura mais de 5 mil, mais de 10 mil por mês fazendo isso. E a terceira maneira que você pode fazer isso também é vender nos sites. Porque você pode criar ali uma página, por exemplo, da Maravilhas da Terra ou da Inodê ou qualquer outra empresa aí e vender essa página pra alguém que quer ter a página dele pra cadastrar pela internet. Pode ser o nosso modelo lá que já está pronto, pode ser o modelo novo que você mesmo criou. Muita gente já faz isso, já fazia isso antes, mas hoje agora ficou muito mais fácil porque você pode vender essa página pra dezenas, centenas de pessoas na internet e basta a pessoa entrar lá na sua equipe, lá, você dá o link pra ela se cadastrar depois dela te pagar e ela tem a página. E tem tudo que você oferece lá pra ela. Você pode oferecer ali, tem gente que cobra isso porque dá uma consultoria, dá um suporte pra pessoa, ela simplesmente não dá a página, entendeu? Então, tipo assim, ela cobra ali 50 reais por mês, essa pessoa tem a página e tem o suporte dele. Essas aqui são apenas três formas, mas tem gente que, eu tenho certeza que tem pessoas que conseguem encontrar 10, 15 maneiras diferentes de conseguir fazer isso render pra elas. E assim, o que eu te mostrei aqui nos últimos vídeos, como construir uma lista com mais de sem contatos, como atrair pessoas quentes pra sua lista, como fazer a divulgação, os resultados que a gente teve. Assim, eu vou te garantir que tem gente que cobra muito mais de mil reais pra poder mostrar isso aqui num curso. E eu tô te mostrando isso aqui de graça. A gente criou essa equipe da Maravilhas da Terra aqui, a gente criou essa estrutura aqui, a gente fez esse teste, não foi pra gente poder gerar lista, pra gente vender. Não, a gente fez isso aqui pra te mostrar. Pra mostrar o que você tá perdendo, o que você tá deixando passar. A mina de ouro que você precisa pro seu negócio. Porque fazendo isso aqui, você com certeza vai atrair mais pessoas interessadas pro seu negócio. Ter acesso a uma ferramenta, assim, que vai te mudar a forma que você trabalha mesmo, que você desenvolve o seu marketing de rede pela internet. Tudo que você precisa pra você desenvolver o seu negócio na internet, tá no Refusão MN. Como eu falei, isso aqui é só um recurso que tem na plataforma. E você já viu o poder que ele tem pra mudar o seu negócio. Agora, imagina o restante que eu nunca te mostrei. Tudo que tem lá. Robô do Facebook, notificação do navegador, mais de 400 sistemas prontos, área de cursos, pra você poder criar os seus próprios cursos, grupos de WhatsApp, você tá trabalhando com o WhatsApp também, você tá recrutando pra sua rede. E assim, é só a ponta do iceberg. Então, se você tem interesse, se você quer realmente levar o seu negócio pra o próximo nível, você quer realmente recrutar pela internet e ver o seu negócio crescendo, então você não vai perder mais tempo, você vai assinar o Recrutador MN, o plano Top Leader, e vai garantir tudo isso que eu te mostrei pra você, para o seu negócio, e vai começar hoje a mudar a forma que você trabalha com a sua rede pela internet. E se você tiver alguma dúvida, ficou com alguma questão aí, pode falar com o nosso suporte, a gente tá disponível pra falar com você, pra te responder o que você precisar. Eu vou ficando por aqui, eu espero que você tenha gostado desses vídeos, eu espero que isso que eu trouxe pra você, realmente traga resultados pra você e pro seu negócio. O que a gente realmente quer aqui, com o Recrutador MN, nosso real objetivo é ajudar você a levar o seu negócio para o próximo nível, ajudar você a conquistar os seus sonhos e objetivos. Então é isso aí, um grande abraço e até mais.